Olha pessoal, essa notícia que eu vou falar aqui agora é bombástica, é bombástica mesmo. Eu acabei de ver uma reportagem na Jovem Pan e eu percebo uma coisa, a direita ainda está dividida. Parece que as coisas haviam acabado, mas não acabou. Não acabou por quê? Porque está acontecendo algo, algo que é preocupante na política da direita. Nós vamos avaliar partes dessa reportagem e vamos aqui comentar algumas coisas. Mas eu estou sentindo um cheiro de guerra, mas guerra dentro da direita. Eu não estou falando aqui da direita contra a esquerda, eu estou dizendo aqui da direita contra a direita. A direita se rachou, meu amigo, devido os dois candidatos que estão aí. Se bem que um deles não é da direita, é da esquerda. Está colocando uma máscara como se fosse da direita, mas não é. Vamos então pegar aqui um trecho da reportagem da Jovem Pan. Vejam só. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, deve participar de uma reunião com o ex-presidente Bolsonaro. Hoje, em Brasília, e a Beatriz Manfredini vai nos contar o que é que eles vão conversar, Beatriz. Olha, Colombo, a pauta é a campanha do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Tarcísio vai fazer um bate-volta em Brasília hoje, especialmente para conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e tentar trabalhar ali no convencimento de que Bolsonaro entre com mais força na campanha de Ricardo Nunes. É importante a gente dizer que, recentemente, o que eu apurei é que Bolsonaro aconselhou Tarcísio num sentido contrário. Diz que Tarcísio tinha que tirar um pouco o pé da campanha de Nunes ou colocar o pé no freio, digamos assim. Porque, na avaliação de Bolsonaro, se Ricardo Nunes perder, não chegar num segundo turno, principalmente pensando no avanço de Pablo Marçal, a situação pode ficar ruim para Tarcísio. Então, note-se que o Tarcísio está apostando no Ricardo Nunes. Embora o Ricardo Nunes não tenha alcançado uma posição elevada nas pesquisas eleitorais, Tarcísio acredita que uma aproximação de Bolsonaro a Ricardo Nunes pode ser uma chave para mudar esse quadro político. Ou seja, se as pessoas verem Ricardo Nunes ao lado de Bolsonaro, as pessoas irão dar crédito ao candidato do PL. Mas, meu amigo, isso é um tiro no pé. Porque, tudo que parece, o povo paulistano da direita não tem o mínimo de carisma por esse candidato que se diz ser da direita e que ele é um candidato da esquerda disfarçado de direita. Isso todo mundo já sabe. E todos já perceberam que parece que ele tem uma alergia em estar próximo ao Bolsonaro. Agora, do outro lado está o candidato Pablo Marçal. E o que dá para se notar é que Bolsonaro aprecia mais o candidato Marçal do que o próprio Ricardo Nunes. Bem, e qual a diferença entre os dois? Na minha concepção, o candidato Ricardo Nunes não tem se demonstrado um candidato totalmente da direita. Enquanto Marçal já vem sinalizando uma pessoa da direita desde as políticas passadas. E o que parece também é que Ricardo Nunes está aproveitando a onda Bolsonaro para ganhar a política. Ganhar a política como Dória fez no passado. Assim são os esquerdistas. Assim que eles fazem para ganhar a política. Do outro lado está o Pablo Marçal. Sozinho e sem apoio dos políticos da direita. Sem apoio da mídia. Sem tempo de propaganda eleitoral. E ainda mais, perdendo suas redes sociais. A única forma de fazer sua política. Os seus inimigos dentro da direita. Dizem que ele é uma pessoa nova e inexperiente para administrar a cidade de São Paulo. Para um homem que sabe fazer um bom discurso. Faz propostas inovadoras para a população de São Paulo. Que cuidou bem da sua família. E que enriqueceu rápido se tornando um multimilionário. E mais, levando muitas pessoas a prosperarem na vida. Através de cursos e palestras. Será que esse homem realmente será um mau prefeito? Diga aí nos comentários o que você acha disso. Você acha que Ricardo Nunes deve ganhar a prefeitura novamente? Ou você acha que Pablo Marçal merece uma oportunidade? E se você apoia Pablo Marçal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Assim você fará parte desta comunidade da direita. E até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho